Não Quero Saber O Pensamento, Aromas do Teu Sabor Nem Da Brisa Refrescante Que Me Traz A Cada Instante O Cheiro Do Teu Amor Nem Da Água Fresca E Pura Que Me Lembre Essa Loucura De Uma Boca Transcendente Nem Da Onda Que Desmaia No Leito Daquela Praia Que Foi Nossa Antigamente Nem Do Fogo Que Me Grita Esta Verdade Infinita De Nada Ser Como Era Nem Do Rosto Dessa Chama Que Deita Na Tua Cama O Meu Corpo A Tua Espera Nem Do Vento Nem Da Água Nem Deste Fogo Duma Água Que Me Queima Sem Ter Fim Só Quero Saber Do Faldo Do Teu Corpo Iluminado A Morar Dentro De Me Pero Vento Nem De Teu Corpo Iluminado E Comer E Comer A Morar Dentro de Teu Corpo Iluminado Falo do teu corpo iluminado a morar dentro de mim. Falo do teu corpo.